Hello, everybody! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luara e está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. O vídeo de hoje é diferente de tudo que vocês já viram aqui. Uma empresa muito querida, maravilhosa, nos mandou uma parceria pra gente divulgar pra vocês e a gente resolveu fazer isso em família, provar e mostrar pra vocês se a gente aprova, se a gente não aprova, mas a reação do Álvaro das Crianças é super engraçada, super incrível e eu tô surpreendida. Então, bora assistir o vídeo, continuar aí no vídeo e no final eu volto falar com vocês. Oi, gente! Eu vou fazer pra vocês agora um box que chegou aqui em casa que eu tô muito animada pra mostrar pra vocês, porque eu também ainda não vi. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Chegou aqui em casa, aqui nos Estados Unidos, é bem famoso, muita gente já indicou. E eu falava, tipo, será? Chegou aqui em casa, nós vamos provar juntos. São os cafés muito conhecidos e muito, muito bom. Eu vou falar pra vocês... Olha como é que vem aqui no pacotinho, tá vendo? Eu vou falar pra vocês o que que esse café é, no que que ele te ajuda, mas antes disso eu tenho que abrir aqui com vocês e mostrar, né? Antes de qualquer coisa. Uou! Animada. Gente, olha isso aqui. Uou! Já ouviram falar? Pera aí, deixa eu ver se tá focando, tá focando. Não sei se vocês já ouviram falar. Olha aqui. Esses cafés que é o Coffee to the Moo. Vou mostrar pra vocês, vou abrir agora. Vem doze aqui dentro. E... Ops. Vai com a boca mesmo. Espera pra vocês. Ai, eu tô ansiosa pra tomar, gente. Olha isso! Brasil! Olha isso aqui. Ovo do mundo inteiro. Olha isso. Estados Unidos. Portugal. Europa. Galera da Espanha. De tudo que é lugar. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Olha isso aqui. Tive que trocar da câmera pra vocês darem uma olhada mais de perto. Mudar a luz pra cá, né? Ops. Agora foi. Olha aqui, gente. Vem assim, ó. São vários dentro da caixinha. A minha primeira impressão é que isso daqui é incrível, lindo. Agora a gente tem que provar, né? Vou colocar a família toda pra provar. E vou mostrar pra vocês. Pra vocês saberem se a gente gosta ou não. E vou deixar o link aqui embaixo pra vocês que quiserem adquirir, tá? Depois que a gente provar, vou mostrar aqui pra vocês. E se vocês quiserem adquirir, vou colocar aqui embaixo o link. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, ele fala aqui, ó. Skinny Moo is your ultimate kettle coffee. Sabe aquele kettle que fala que é mais saudável pra você poder beber e tudo mais? Bora lá provar e vocês vão ser os nossos testemunhas. Gente, nós vamos provar o café. E a gente quer mostrar pra vocês a reação das crianças do Álvaro e a minha também. Então vamos lá. Primeiro de tudo, os meninos querem o leite. Certo? Sim, os meninos querem o leite. E o Álvaro quer com água. E eu também vou provar com água. Ok. Agora o meu vai ser com água e do Álvaro também. Tá bom. Não tá bom, não, já tá bom. Vai. Será que a gente precisa de açúcar também, né? Eu acho que o meu colocou. Não, eu acho que precisa de açúcar também. Gente, é ao vivo acontece assim mesmo. Não tem problema não. Vamos lá arrumar de novo nosso delicioso cafezinho. Pode falar. Aí, sim, só um momento. Gente, então vamos lá, continuando. Eu quero provar o rosa. Então eu vou provar esse. Você coloca de assim. Mas vai de assim e já. Aqui, terminou. O Álvaro disse que quer provar esse daqui. Então, não põe ele assim, tá gente? Ó. Quando vocês forem, não põe de assim. Põe de assim. É o que ensina na caixinha no site deles. Assim, ó. Tem que ir sacudindo, já. Ok. E as crianças, vai provar, cada um vai provar um azul. Então eu vou pegar mais um aqui. Preciso de outro copo de cada um. Vamos fazer a avaliação sincera, tá? E o próximo agora. Agora a gente precisa saber o sabor. Isso vai ser bom, né? Eles quiserem o leite, gente. Ok. Agora nós vamos pegar o açúcar. O açúcar. É, o açúcar. Pra poder provar. E ver se a gente aprova ou não. Mas eu acho que sim, porque o cheiro já tá uma delícia, não tá? Uhum. A trama poli, a trama que dá o... Já dá vontade de tomar, né? Só de sentir o cheiro, já dá vontade de tomar. Sério, 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 sério. Tô apaixonadíssima pelo cheirinho. Pode ser bom. Uhum. Tá, então agora a gente vai por quê? Sugar. We need, right now, sugar. Ok. Alright. Let's go. Agora nós vamos pegar. Uh, açúcar. Vamos lá. 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 Ok, agora todos nós iremos provar. Peguei o copinho de vocês. Vamos ver se a gente gosta. Um, dois, três e já. Todo? Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Ok, se formentar, se formentar. Eu gostei mais do que do água. Gente, é muito delicioso. Nossa. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês que a própria empresa ensina, gente, é abra a tampa superior, pressiona o botão do pininho que vocês viram, até ela esvaziar. Pode ser feito com água quente, água fria, até ele dissolver completamente, você mexe, 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 mexe. Ele tem cafeína. Não deixa ele perto de fogo, de luz, de sol, nada, porque tem inflamáveis, né? E o ângulo tem que ser de 45, não pode ser de 180 graus quando você vai colocar, tá bom? Então, essas são umas dicas muito importantes. Gente, vocês podem perguntar. Ah, mas que café é esse? O que que tem nesse café? O Skinny Mool, que é esse café que eu mostrei pra vocês, ele é o super melhor café quieto. Ele contém MCT cetônico, cetogênico, e ele ajuda a controlar os desejos de comida, sabe? Aumenta seu metabolismo, melhora o desempenho cognitivo, queima de gordura, sustenta sua energia. E o que que tem nele? Tem colágeno rosa, ele suporta e ajuda na sua saúde do cabelo, da unha, fortalecimento. Tem ácido hialurínico, promove uma pele hidratada e brilhante, vitamina C. E suporte no sistema imunológico e a produção de colágeno no seu corpo todo. Olha que legal. Ele ajuda também na memória, né? No foco, na clareza, pra você conseguir focar nas coisas. Então, eu super indico. O sabor é maravilhoso. Vocês podem fazer quente ou frio. Então, comenta aqui embaixo se você tá ansioso pra conhecer. Vou deixar o link e eu tô super feliz por ter provado esse café delicioso. Então, o vídeo foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, ajude o nosso trabalho deixando o seu like, comentando muito aqui embaixo o que você achou. Se você também ficou com vontade de provar esse café. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vão lá no meu Instagram, que é arroba luararenasci. Eu posto tudo em tempo real. A gente fica de pertinho. Se você tem sugestões de vídeo, comenta aqui embaixo. Pra gente poder trazer pra vocês. Tem muitos vídeos legais que a gente já tá gravando. Contratei um editor de vídeo pra poder trazer conteúdo comigo aqui. Me ajudar nas edições, que sou eu. Tudo eu faço sozinha. E em breve vem coisas boas e novas por aqui. Então, já ativa o sininho de notificação. E obrigado por sempre segurar minha mão. E nunca abandonar eu e minha família. Nós amamos muito vocês. Beijo de luz e... Como eu sempre digo, God bless you. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo de luz e... Tchau, tchau.